Olá, meu nome é Diogo Rocha, sou cozinheiro-chefe do restaurante Mesa de Lemos. Bem-vindos à região centro. Viver no centro de Portugal é de fácil inspiração. O que é que isto quer dizer? Nós temos tanta coisa à nossa volta, nós trabalhamos com tantos produtos, é tudo tão acessível e é tudo tão próximo que obviamente a natureza tem uma grande responsabilidade naquilo que é a nossa inspiração. Estou aqui para vos apresentar o projeto Local Stars que une a TAP ou The Art of Taste de Portugal. Nos meses de novembro e dezembro de 2023 vão poder provar o meu menu na classe executiva da TAP, em que a estrela, a Local Stars, vai ser o bacalhau. Obviamente que é para nós um desafio, há uma adaptação, nós pensamos, sabemos depois das alterações de paladar que existe na altitude, sabemos depois do próprio processo da importância da segurança alimentar, de todos os cuidados que nós temos que ter habitualmente no nosso restaurante, mas na aviação tem que ser muito mais e terá que ser muito mais e depois há a preocupação de ter tudo isso, que é o nosso dia-a-dia, mas depois também o poder de sedução, de atratividade e de bom produto feito num catering de aviação. Eu acho que isso foi o que nós conseguimos, pelo menos assim nos esforçámos para isso. Estou no Mesa de Lemos, abrimos o restaurante em 2014, vi sempre a pensar que tinha que ser um sítio onde Portugal se sentisse. Eu acho que é um percurso que nós nos orgulhamos, porque no caso da Estrela Michelin somos o único restaurante da região centro e o primeiro de Viseu em mais 100 anos de história. Recentemente também tivemos a responsabilidade atribuída pela entrega da Estrela Verde, quando penso em sustentabilidade penso em produtos. Os produtores locais são os agentes importantes e são quem para nós, cozinheiros, nos ajuda a garantir produto, bom produto, que eles não percam a sua identidade, que eles não desviem o seu sabor e que eles não se percam também, que eles não desapareçam. Nós estamos num país que é muito rico, porque temos produtos extraordinários e distintos. O projeto The Art of Taste em Portugal é provavelmente a melhor plataforma que eu conheço para se fazer um bom roteiro da gastronomia portuguesa. A experiência que eu construí é uma visita ao coração de Portugal, ao centro de Portugal e nada melhor do que ser na Quinta de Lemos, em que começamos do ateliê da Geraldine Lemos, podemos aproveitar e conhecer mais sobre cerâmica, passamos também pelos nossos lagas de granito, bem identitários da nossa região e depois vamos passeando pela vinha, vamos subindo em direção ao Mesa de Lemos, onde vamos terminar no final de dia, vamos poder aproveitar um pôr-de-sol, provar mais vinhos e obviamente deliciar-nos com a nossa refeição. Para aprendermos um bocadinho mais sobre o bacalhau, eu tenho aqui comigo o José Lito, que é administrador e muito mais, e um conhecedor de nato do que é bacalhau, e vais-nos explicar. Nós sabemos que o bacalhau que vem do mar, ele é capturado, e depois o que é que acontece a seguir? Ele é capturado no Oceano Atlântico, no Atlântico Norte. Portanto, ele chega à fábrica com aquilo que nós chamamos de salgado verde, que é escalado, só com sal, e depois o que é que fazemos? Nós aqui retiramos-lhe o excesso de sal que ele tem, para não termos sal sólido à vista, e depois fazemos o processo de secagem e, posteriormente, o processo de embalamento. Portanto, a secagem colocamos numa esteira? Vamos secar, posteriormente à secagem temos que retirar, obviamente, depois dessas esteiras, Há uma forma de nós provirmos bem se ele está bem seco, que é quando colocamos na cabeça, não é? E ele tem que fazer isto, se ela ficasse assim, não estava bem seco. Após a secagem, o peixe é retirado e vai para uma câmara para descansar durante, no mínimo, dois dias, para então depois ser embalado e depois ir para os diferentes mercados. Bom, vamos então iniciar aqui um dos nossos pratos de menu, que é bacalhau com creme de batata e espinafres, e vamos aqui escolher uma pasta, uma pasta da parte do lombo, pode ser também da parte do cachaço. Vamos então começar a fazer o nosso refogado. Portanto, este é um prato, aliás, é um menu que representa a região centro de Portugal e sugiro já que façam o pre-order, portanto, que escolham com antecedência, para terem a possibilidade de provar este magnífico prato. Basta vocês acenderem ao site da TAP, com o vosso login ou com o vosso número de reserva e garantem que este prato para vocês não vai faltar e garanto que vocês vão gostar muito. Vou juntar já um bocadinho de puré, aqui é o nosso refogado. Envolver. Ainda não conseguem cheirar. Consigo eu e há aqui uma coisa que eu vos posso garantir, é a qualidade do produto. Vou juntar aqui. Vamos saltear os espinafes. Já cheira a final do ano, cheira a novembro, cheira a dezembro, que é aí que vocês vão conseguir encontrar este menu. Vamos então começar o empratamento. Vamos juntar aqui já os espinafes salteados. Aliás, já é um creme de batata que tem a junção também de mais bacalhau. Uma posta de bacalhau, vamos colocar no centro. E vamos terminar então com o azeite de salsa. Vemo-nos a bordo com esta receita focada nos produtos do centro de Portugal, a caminho do seu destino. Boa viagem com a TAP.